Em pesquisa realizada pela Agência Nacional do Cinema, Ancine, até 2020 o Brasil pode se transformar no quinto mercado do mundo em produção e consumo de conteúdos audiovisuais nas áreas de cinema, televisão e novas mídias. Acreditando nas boas perspectivas do mercado, a TVTEC deu início às aulas de fotografia digital, práticas de mídias sociais e edição de vídeo para redes sociais realizadas no prédio do Instituto Federal. Para o mês de julho, foram disponibilizadas 60 vagas, resultado da parceria inédita entre a Prefeitura de Jundiaí e o Centro Paula Souza, que torna a TVTEC a primeira escola pública municipal do país em tecnologia digital e produção audiovisual. A coordenadora dos cursos da TVTEC, Gabriela Gobo, afirma que as inscrições superaram as expectativas. O curso dessa vez foi realmente surpreendente, né? A gente ofereceu três turmas, fotografia digital, práticas de mídias e edição de vídeos. Foram 60 vagas e um total de 121 inscritos. Com o objetivo de preparar o aluno para manusear equipamentos e realizar edição de imagens digitais, o curso de fotografia foi procurado por Gabriel de Paula para conhecer de maneira mais aprofundada o mercado de trabalho. Poder atuar na área e abrir um mercado de trabalho para ir trabalhando. Já Luciane pretende aprimorar os conhecimentos e aplicá-lo às atividades desenvolvidas em eventos, a área que escolheu para estudar. E olha só, mesmo sendo a primeira vez dos dois no curso, eles já colocaram a mão na massa. O professor Everton Rossini, no primeiro dia de aula, trabalhou conceitos básicos como a luz e esclareceu questões relacionadas aos equipamentos fotográficos. Mas ele garante que no decorrer do curso haverá bastante conteúdo, assim como a professora Flávia, pela primeira vez, à frente do curso de práticas de mídias sociais. Senti que a turma está bem responsiva, o pessoal está gostando bastante, eles perguntam muita coisa, estou gostando. É uma experiência nova, está sendo bem dinâmico. Nós falaremos de todas as mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, enfim. Falaremos um pouco sobre engajamento, marketing de conteúdo, como atingir o público-alvo, qual o seu público-alvo. São práticas em mídias sociais, tanto online quanto offline. Além dos novos alunos, tem também aqueles que já fizeram outros cursos aqui na TVTEC, como é o caso do Luciano e da Ana Paola, que vieram aprender tudo sobre o universo da prática de mídias sociais.